Se fiz meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a mandela aumentar Se fiz meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê Mas o Oscar te melhora, fiz pra você Ah, que eu te amo, parecia ser verdade, hein? Ah, que era pra se apertar, desespero passado, então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu